Aqui, acho difícil ter o impedimento, o impeachment do presidente Bolsonaro. Com esse Arthur Lira à frente da Câmara Federal, tem 128 pedidos de impeachment. Não, não, 132 pedidos de impeachment. É o maior número de pedidos de impeachment da história da República. Ele engaveta tudo. Caralho, doideira isso aí. Mesmo assim, o povo tem o direito de arrua para pedir fora Bolsonaro. Sim, sim. O Randolph estava falando aí que eles começaram para investigar uma parada. Não, eles descobriram muitas paradas. E eles estão descobrindo várias paradas, uma em cima da outra. E, cara, virou um... Agora vai para a segunda temporada da CPI. Doideira, né, cara? Uai, você não viu? O dólar. O cara queria comprar a vacina. Não, está tudo bem, pode comprar. Mas a vacina tem propina. Um dólar por vacina. O que é isso? O povo morrendo, o cara demorando para comprar a vacina. E quando compra, compra com propina. Esse é o governo Bolsonaro. Desmoralizado. Já estava desmoralizado com a tal da rachadinha. Do filho 1, filho 2, 01, 02, 03, 04. Pai, todo mundo da rachadinha. Como se isso fosse uma coisa normal. Rachadinha é crime. Rachadinha é crime. Você roubar dinheiro público. Chamar alguém para receber dinheiro público. Você fica aí com 20%. Você não trabalha. Não aparece aqui. 80 é meu. Os 20, está bom. Você não vai trabalhar mesmo. E vai receber um dinheiro todo mês. Isso é crime. Isso é assalto de dinheiro público. E foi assim que eles fizeram. Por isso que compraram apartamentos. Copenhague. Copenhague. Casa de chocolate. Escritorinho. Mansão. Só aquela mansão em Brasília. Sabe o preço da mansão? Do Flávio Bolsonaro. Seis é o que ele declarou. E foi fazer o registro lá em Tabatinga. Lá no... No cartório amigão. No cartório. Lá no fim do mundo. Para ver se ninguém descobria. A empresa daquela mansão de mercado. Foi decorada. Decorada. 14 milhões de reais. Não foram seis. Agora me diz. Como é que um senador da República pode comprar uma mansão de 14 milhões de reais. Porra, a loja de chocolate dá dinheiro pra caralho, cara. Chocolate de ouro. Chocolate de ouro. Bom, a Copenhague é o chocolate de ouro mesmo. Que é caro pra caralho. Aquela porra.